Oi minha gente linda! Eu vou falar baixinho que a bebê tá mamando e dormiu e o assunto de hoje é justamente esse, a amamentação, como foi a minha experiência. Então eu criei como se fosse uma tag pra que outras mães possam interagir e comentar também as suas experiências, porque eu vejo que na maternidade existem muitos desafios e a amamentação pode ser um deles. E quando a gente se abre, conversa, compartilha, troca informação, troca ideia, pode ser que as nossas experiências se tornem melhores e mais leves, eu sinto muito isso. Então esse vídeo tem esse objetivo mesmo de talvez te dar uma luz aí, de talvez ser um ombro amigo. Então vocês podem comentar aqui embaixo aquilo que vocês desejarem ou até mesmo responder um ou mais tópicos que vocês queiram, porque eu acho que essa troca é super importante. Então pra você que chegou agora no canal, aqui a gente fala de dia a dia, a gente fala de maternidade, de comportamento, fala um pouquinho de beleza também. Então eu espero que você goste e que você se inscreva, ativa aí as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Então bora lá! Eu vou responder alguns tópicos que eu criei e espero poder te ajudar. Então como que começou, né? Esse é o primeiro tópico. A amamentação pra mim, gente, eu fiquei bem insegura no começo, por quê? Pra quem acompanhou aqui os diários de gravidez, o relato de parto, sabe que eu me preparei, assim, eu fiz o meu melhor pra ter um parto normal. E no fim das contas a gente teve uma complicação bem grave, uma cirurgia de emergência, uma cesárea de emergência, e ela nasceu, felizmente, muito bem. E eu fiquei com medo da cesárea atrapalhar o meu leite descer, eu fiquei com uma série de inseguranças. Mas ao mesmo tempo eu deixava essas inseguranças virem e falava, não, fica calma, nada disso aconteceu, então não precisa se desesperar. Então eu fui fazendo uma conversa interna, tentando trazer positividade pra aquele momento, porque é muito importante você estar, na medida do possível, calma, que eu sei que é algo bem difícil, você ficar, tipo, plena ali no começo da maternidade, é realmente, o bicho pega, e te pega de surpresa, e é muito intenso, é desafiador. Então na medida do possível eu respirar fundo e falar, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, a bebê vai pegar direitinho. E se não der, gente, faz como foi comigo. Tira a dúvida, pede ajuda. Então na maternidade mesmo, as enfermeiras já deram algumas orientações, e nos primeiros dias, que é o colostro, é o que antecede o leite, que é como se fosse assim, uma primeira vacina pro bebê, tem vários antibióticos, ajuda muito na imunidade, então é muito importante esse colostro pro comecinho de vida do bebê fora da barriga. Então quando veio o colostro, é bem diferente assim, ela pegou super leve, ela não sugava muito, eu percebia que ela tinha um pouco, talvez, de dificuldade, e ficava bem cansadinha, mas são os primeiros dias. Eu me sentia muito atrapalhada pra... e ela era bem pequenininha, mas eles são muito molinhos, eu me sentia muito atrapalhada pra posicionar ela, pra segurar, pra colocar, pra fazer a prega no peito, porque a minha auréola é grande, então eu tinha que fazer uma preguinha pra colocar o máximo possível na boquinha, então isso tudo, assim, eu senti um pouco de dificuldade no começo, eu confesso que o Krika que me ajudava, porque eu tinha que segurar a cabecinha dela, e segurar ela, e ele ia lá, fazia a prega no meu peito, e colocava na boca dela, e ela me amava, normal. Não lembro de quanto em quanto tempo, quando era a época do colostro, mas foi, assim, uma fase de adaptação, então se você tá nessa fase, ou vai passar por essa fase, não se desespera, porque eu acho que tudo é uma questão de se entender, você e o bebê precisam se conhecer também, e até mesmo se o seu bebê tiver alguma dificuldade, é importante você conhecer essa dificuldade pra poder tratar dela, fazer algum ajuste, ou lidar mesmo com ela. E quando desceu o leite, muita coisa mudou, geralmente o leite leva umas 72 horas pra descer depois do colostro, e pra cada mãe vai ser de um jeito, não precisa levar isso à risca, mas, eu não tive aquelas reações, tem gente que sente, né, que parece que trava até o pescoço, que fica toda rígida e tal, quando o leite desceu, eu senti que os meus peitos ficaram muito duros, e eu comecei a ter as primeiras dores, então eu acho que por conta disso, os nódulos, né, acabaram ficando muito rígidos, e o peito durão, eu tive dificuldade nesse momento, que foi também quando, eu acho que ela começou a prender a sugar pra valer, a sensação pra mim era como se ela mordesse, mas a bichinha não tem nem dente, gente, mas ela puxava muito, e às vezes ela acabava indo só pro bico, e isso é perigoso, porque é aí que a gente acaba se machucando, então eu fazia o máximo pra puxar o queixinho dela, colocar bastante do bico na boca dela, da auréola toda, dessa região toda, não só do bico do peito, e uma coisa que eu posso dizer pra vocês, gente, eu nunca tive bico, então assim, tem muitas mães que ficam muito preocupadas, se caso o seu bico seja invertido, tem as formas, né, que você pode até trocar uma ideia com o seu médico, ou até ir num banco de leite e tirar dúvidas, mesmo antes do bebê nascer, é entender como é seu peito, tirar suas dúvidas, isso tudo é muito importante, então eu não tinha bico, mas o bico vai se formando naturalmente, pela própria sucção do bebê, isso eu fui aprender depois, era uma preocupação que eu tinha, na época eu não conhecia alguns recursos, que algumas mães usam pra fazer bico, vou falar disso em outros tópicos, em outro tópico aliás, então gente, assim, o bicho pegou pra mim, quando a gente chegou em casa, ela tinha uns 3 dias de vida, então nessa primeira semana, no final dessa primeira semana, foi quando eu sofri, e doeu pra valer, então eu sou uma mãe, uma das muitas mães, que teve bastante dificuldade no começo, mas eu confesso que no meu caso, passou rápido, então é isso que eu quero dizer pra vocês, que quando a gente pode pedir ajuda, aliás, a gente sempre pode pedir ajuda, por quê? Eu tive no caso, uma assessora de amamentação, que foi em casa, foi indicação de várias amigas minhas, e só essa conversa com ela, dela olhar, ela é uma enfermeira, a Sandra, do Anjos do Leite, que inclusive gravou um vídeo comigo, que vai estar aqui no canal amanhã, ela compartilhou várias dicas de preparação do peito, que eu não fazia ideia que existiam, então achei muito importante trazer esse conteúdo, pra ajudar vocês, então amanhã vai ter vídeo com ela aqui, aguardem, assistam, e se quando você assistiu esse vídeo já estiver no ar, enfim, a gente vai atualizar esse vídeo com o link aqui na descrição, mas gente, foi muito importante, porque meu peito tava duro, meu peito doía, e enquanto ela mamava, doía, eu não cheguei a ficar com sangramento, mas era a sensação de como se tivesse o bico assado, mas em todo momento eu tentava assim, não desanimar e falar, não, é uma fase de adaptação, ela tá me conhecendo, eu tô conhecendo ela, e por mais que você me ache lunática, uma coisa que eu fiz, que eu acredito muito, eu conversava com ela, desde a barriga eu conversava com ela sobre a amamentação, eu falava o quanto era importante ela mamar do peito, então que isso era importante por N motivos, não só pra ela crescer, engordar, e pra nossa conexão também, pro nosso vínculo, então eu conversava bastante com ela, falava que podia ser desafiador pra ela e pra mim, porque os bebês se esforçam muito pra amamentar também, pra mamar, né, então gente, acredita que existe sempre um período de adaptação, eu entendo que pra algumas mães realmente não desce o leite, ou acontece alguma coisa que você acaba não amamentando, mas por mais que o mundo aponte o dedo pra você, te ponha culpa, te julgue, sabe, eu acho que não é só, eu sei o quanto o leite materno é importante, mas, e quando ele não existir, lembra que não é só isso, que é importante amor, é importante colo, então, eu me sensibilizo, porque eu tenho amigas que não conseguiram amamentar, então eu agradeço todos os dias por ter conseguido, e pelo desafio que eu tive, porque eu vi que eu era mais forte do que eu imaginava, mas pra você que não conseguiu, não deixa que isso seja um pesar na sua vida, e que isso te atrapalhe na sua autoimagem como mãe, porque ser mãe é muito mais do que isso, a gente sabe o quanto, quanto é importante mesmo o aleitamento, mas não é só isso, então, é uma coisa que eu queria falar pra vocês, então, quando o leite desceu, que foi realmente um desafio, mas com essa ajuda, eu me aliviei, eu tive que usar pomadinha no peito, isso é outro tópico, só naquela fase, depois eu me ajustei, eu acertei a pega dela, a forma como ela encaixava, como eu segurava, agora a gente já é um craque aqui, mas no começo foi difícil sim, mas eu consegui, então peça ajuda, se você não tiver acesso a uma assessoria de amamentação, que hoje em dia, por exemplo, a Sandra atende até online, ela faz uma transmissão, eu acredito que você já viu Skype e tudo mais, pra te ajudar, mas gente, tem o postinho de saúde, de repente, o postinho de saúde aqui do lado de casa, quando eu fui dar vacina nela, eles perguntaram, e aí, tá conseguindo amamentar, como tá sendo, se precisar de ajuda, vem aqui que a gente ajuda, tem banco de leite que pode te ajudar, então, eu tenho uma grande amiga que falou assim, Ju, olha, que bom que você pediu ajuda, porque eu comecei a ter problemas com amamentação, e eu não, eu fiquei com medo de sair de casa, não quis sair de casa, eu não pedi ajuda, e talvez isso teria feito toda a diferença, então, essa é uma mensagem que eu queria passar pra vocês, e se vocês tiveram alguma dificuldade, tão tendo, compartilha a conversa, de repente, uma pode ajudar a outra aí nos comentários. Mas aí a gente passa pro próximo tópico, do que me ajudou, então, na amamentação, depois que eu aprendi a massagem, é uma massagem que você faz em volta do peito, você dá uma sacudida no peito, e tira um pouco de leite, isso fez toda a diferença, então, quando eu sentia muita dor no peito, ele ficava muito duro, minha gente, vá ordenhar, tira um pouco desse leite, na pia mesmo, faz uma massagem intuitiva, a Sandra vai ensinar amanhã, mas tudo bem, faça uma massagem intuitiva, e pra tirar o leite, é só você, pressionar o bico um pouco pra trás, e apertar, você vai ver que vai começar a sair leite, esvaziar um pouco o peito, pode te ajudar, e ajudar o bebê também. Sobre a pomadinha, eu usei uma pomadinha orgânica, que eu pedi pra uma amiga trazer dos Estados Unidos, mas tem N produtos, inclusive, hoje eu sei que mães usam, a casca do mamão, se eu não me engano, é por causa da lanolina que tem presente, ou casca até de banana no peito, outras fazem compressas de chá de camomila, você pode comentar o que te ajudou também. É, eu buscava deixar os peitos ao vento, porque é importante respirar, a gente abafa muito o peito, isso pode dar complicações, como fungos, candidias, e uma série de outras coisas, então, a Sandra me orientou, a deixar o peito respirar, e, e evitar, né, tampar. Então, a gente fazia uma rosquinha com fraldinha mesmo, fraldinha de boca, que ela também vai ensinar amanhã, então, isso tudo me ajudou, e me ajudou também a respirar fundo, e falar, olha, é um dia de cada vez, tá doendo hoje, pode ser que não vá doer amanhã, e tô de bolo aqui, pode ser que amanhã também mude a pega dela, e eu tenha que me readaptar, me readaptar, então, se você pensar que é um dia de cada vez, isso vai te ajudar, porque a gente tá mais presente no momento, e a gente acaba não ficando com tanta preocupação e ansiedade, beber bastante água, gente, se alimentar bem, buscar ter uma alimentação mais natural possível, menos industrializada, com evitar açúcares refinados, derivados, enfim, converse com o seu médico, veja o que ele te orienta, mas, acima de tudo, vê o que o teu coração tá te falando, porque você pode ler uma enciclopédia, mas se o seu coração falar, putz, não é isso, não faz, eu acho que o instinto, acima de tudo, é o que vai te ajudar, e confiar nesse instinto, então, uma série de coisas me ajudaram, mas as que eu me lembro aqui, foram essas, o cansaço e o estresse, afetam, mas eu não consigo, assim, imaginar, como é ser mãe, e não ficar cansada, por mais que você tenha ajuda, existe muita coisa na nossa cabeça, no começo, e isso cansa, estresse mental, não é só estresse físico, a privação do sono, então, é uma série de coisas, na medida do possível, bebê dormiu, dorme também, é precioso, o tempinho que você puder, dar uma cochilada, nem que seja 10 minutos, já é alguma coisa, então, vê se você pode pedir ajuda, para alguém, às vezes, você não tem, a quem recorrer, você está longe, está longe da família, olha, gente, é assim, eu sei que é muito complexo, mas se você realmente, puder pedir ajuda, nem que seja para um vizinho, criar um novo laço, se apoiar em alguém, nem que seja um grupo de mães, no WhatsApp, para pelo menos, te dar um apoio moral, para que você possa trocar informação, mais uma vez, como eu disse para vocês, isso também ajuda, que é a sua rede de apoio, são as pessoas, com quem você pode contar, e mesmo que elas estejam longe, às vezes, conversar também ajuda, porque a gente fica muito sozinha, no começo é uma festa, às vezes, o marido, o pai está mais presente, vem um monte de gente, visita, daqui a pouco, você vai passando a ficar sozinha também, então, conversar, nem que seja telefonar, trocar uma ideia, é tudo isso, então, eu espero que vocês comentem também, aquilo que te ajudou, nisso tudo. Bom, eu estou aqui na cama, não estou usando nenhum acessório, né, então, esse tópico fala sobre as coisas que eu já usei, eu usava a almofada de amamentação, no começo, que a minha amiga Bruna, gentilmente, deu para a gente, e no começo foi ótima, ajudou bastante, porque eu tinha uma certa dificuldade, e apesar da bebê ser mais leve, cansava, então, era a almofadinha de amamentação, com uma outra almofadinha em cima, para deixar meu cotovelo um pouquinho mais erguido, barriga com barriga, bebezinho aqui, e nunca fiz a pega invertida, nem nada, ela sempre mamou nessa posição, mas, uma coisa que eu lembrei agora, se você está sofrendo muito com dor no bico, talvez inverter, mudar a posição com que o bebê pega o seu peito, pode ajudar também, lembrei agora. Mas assim, de tampão do peitão, que virou, tipo, uma paródia lá no Instagram, do Crico uma vez, olhou um negócio, e ele falou, é um tampão do peitão, eu uso os absorventes laváveis, mas eu não uso o dia inteiro, e eu busco deixar o máximo possível do peito respirando, então, no começo eu não sabia, eu acabava usando direto o absorvente, e ficava meio úmido, e tem os absorventes também descartáveis, que eles acabam ficando um pouquinho mais secos, mas o ideal mesmo é que você deixe respirar, e tem as conchas, que são polêmicas, aquelas conchas, né, de pro peito, eu não sei como elas chamam agora, não é concha de amamentação, eu sei que tem os bicos de silicone, não usei, inclusive, assim, alguns especialistas não recomendam, pelo menos a concha, tem umas que abafam muito, a que eu tenho aqui, que é da Philips Avent, ela tem uns furinhos, e uma vez até usei, pra sentir como é que seria, e tudo mais, mas aí eu vim a saber que, ajudou muita gente, eu tenho amigas que se beneficiaram, demais do uso da concha, e tem outras pessoas, que tiveram algumas complicações, porque precisa cuidar muito, da forma como você higieniza, e também tomar cuidado, de não usar, do mesmo jeito que tem os outros absorventes, não usar assim, tipo loucamente, o tempo inteiro, acho que tudo é uma questão de equilíbrio, teve quem usasse a concha, pra fazer formar bico, porque realmente, ela deixa o formatinho, eu tenho amigas, que falaram que foi incrível, e tenho amigas também, que tiveram algum tipo de complicação, de fungo, alguma coisa, não dá pra saber, às vezes a gente cuida, 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 e acaba tendo uma complicação também, então sente aí, o que seu coração está te falando, comenta aquilo que você usou, mas assim, de almofada, é cadeira de amamentação, foi uma coisa que eu não, a gente não teve, é um amamento no sofá, na cama, até na rua se precisar, onde quer que seja, então a almofada, já não uso mais, porque depois que ela, chegou perto dos dois meses, ela está grandinha, ela já fica apoiada em mim, então eu acho que o meu peito, também está mais caído, sinceramente, sério, porque ela fica mais pra baixo, eu falei, onde vai parar o meu peito, vai parar no umbigo, mas tudo bem, se essa criança está mamando, é isso que importa, então assim, a almofada eu já nem estou usando mais, então às vezes, gente, não se preocupa em ter um arsenal, um travesseiro que você tem, embaixo da criança, já ajuda, então às vezes a gente, na maternidade, pira, e quer estar bem, cheia de aparatos, quer estar preparada, mas às vezes, nem tudo você vai acabar usando, e nem tudo realmente necessário, se você puder pedir para as suas amigas, você tem uma almofada, você tem alguma coisa, essa troca também é super, super boa, que nem a Bruna, minha pessoal almofada, o tempo que eu usei, ela foi genial, sabe que, eu não usei mais a pomadinha, no bico, depois que aliviou, que ela se acertou com a mamada, né, com a pega e tudo mais, eu não precisei usar nada, e uma coisa que eu não usei muito, foi sutiã de amamentação, porque eu achava, até hoje, eu me embarano inteira com eles, tem uns até que eu uso para sair, para ficar mais bonitinho mesmo, mas eu uso muito assim, ó, gente, top, top de algodão, esses daqui são de uma marca, que o Reni vai deixar na tela, que é de algodão orgânico, então, eu uso desde a gravidez top, e esses tops, eu abaixo assim, ó, ele, ou tiro a alça, as mesmas coisas com blusa e tal, eu fui usando o que eu tinha, então, de sutiã me embananei inteira, alguém mais se embananou, então, eu não estou usando nada de pomada, e os absorventes, eu acho que eles estão ficando, meio impregnados do leite, por o melhor que eu lave, sabe, logo fica com cheiro de leite azedo, então, eu estou, eu ponho uma fraldinha, assim, ó, enquanto ela está mamando, que acaba saindo mais leite do outro peito, eu ponho uma fralda ali, as fraldas estão ficando manchadas de leite, mas, é isso, gente, faz parte, né, é, fácil, difícil ou terrível, e vamos combinar, que se foi fácil, maravilha, se foi difícil, normal, e se foi terrível também, normal, a gente não tem que se culpar, né, por de repente ter mais dificuldade do que outra pessoa, e parar de se comparar também, eu não vou dizer que foi fácil, e hoje em dia mesmo, vira e mexe acontece dela, tipo, puxar o meu peito, assim, como se eu fosse a mulher elástica, ou estica, e ela puxa o meu bico, e eu faço na careta, respiro fundo e falo, passou, então até hoje eu tenho também, uns desafios do dia a dia, mas foi difícil, pra mim a amamentação foi difícil, e eu acredito que pra maioria, outro dia no Instagram, eu estava trocando uma ideia com vocês, e uma das mães falou assim, não, não é possível, é sempre difícil, eu imagino que, ela, não, ela nem falou eu imagino, ela afirmou, não tem quem não sinta dor, gente, tem, tem quem não sinta dor nenhuma, tem quem se adaptou de cara, como tem, quem tem problema até hoje, eu tenho uma amiga que, que a bebê mamar no peito, tem um ano e pouco, e a mãe fez várias coisas, assim, que, que geralmente, não são tão indicadas, tipo, uma madeira e chupeta, que tem quem usa, e deu super certo, o bebê não se atrapalhou com a pega, nem nada, e tem quem tenha tido problema, pra vocês verem que cada casa, cada bebê, cada mãe, cada família, vai ter uma experiência diferente, e essa minha amiga, tipo, se deu super bem, dando mamadeira, e amamentando no peito, o bebê mama até hoje, super bem, e, só que vira e mexe, ela tem uns probleminhas, tem que fazer laser no bico, porque a bebê morde muito, agora que ganhou dentinho, tá sofrendo de novo, então, assim, pode mudar o tempo todo, então, isso é uma coisa que, pra cada uma de nós, vai ser de um jeito, mas, aqui, foi difícil, mas, foi possível, hoje em dia, eu sei os ajustes que eu preciso fazer, abrir mais a boca dela, puxar o queixinho, enfiar melhor o peito, ela já sabe achar o peito sozinha, mas, vira e mexe, eu tenho que fazer os meus ajustes também, então, até hoje, tem algumas dificuldades, mas, que, eu busco não fazer, com que elas me desanimem, sabe? A frequência das mamadas, muda demais, gente, eu acho que eu nem tenho como, responder isso, acredito que ela, agora, tá com dois meses, então, seja, ainda muito precoce, porque, em cada fase, o bebê vai mamar, de uma forma, e tem bebês que mamam, de hora em hora, como era ela no começo, até que a noite, de madrugada, ela mamava de duas, em duas horas, três, em três horas, eu ficava feliz da vida, mas, ela mamou sempre, com bastante frequência, até que ela ganhou, bastante peso no começo, é, mais do que a média, a Annelive nasceu, com três quilos, e teve aquela perda, de dez por cento, né, no comecinho, e, nasceu com, quarenta e nove centímetros, e ela ganhou, bastante peso no começo, eu fiquei bem feliz, feliz, assim, é uma vitória da mãe, e claro, eu agradeço as pessoas todas, que fizeram parte, a minha mãe também, que ajuda com as roupinhas dela, sabe, as pessoas que, o meu marido, que tava por perto sempre, hoje em dia, eu acabo ficando mais sozinha, porque, como eu disse pra vocês, passou aquela fase de euforia, mas, no começo, foi muito importante, assim, ter pessoas por perto, mas, mesmo que você não tenha, eu tenho amigas, que não tiveram ajuda nenhuma, e que são vitoriosas, porque fizeram acontecer, então, tudo é possível, acho que é bem importante, que a gente se apoie, não busque só o apoio no outro, mas, que a gente se apoie, e se empodere, todos os dias, por mais difícil que isso seja, porque o começo é hard, o puerpério é hard, pode ser hard, pode ser que não, mas, eu chorei muito, no começo, eu tive, assim, as minhas emoções ficaram muito, a flor da pele, o que eu vejo hoje, é que as fases vão passando, e a frequência das mamadas, vai mudando, conforme as fases passam, hoje ela mama a cada 3 horas, mais ou menos, e de madrugada a cada 4 horas, teve uma noite, que ela dormiu 6 horas seguidas, e eu quase chorei de alegria, então, é assim aqui em casa, mas, gente, varia demais, de bebê para bebê, diz que os meninos, são mais gulosos, são mesmo, ou que eles, tipo, pegam o peito, com mais voracidade, eu sempre falei para ela, quando ela tinha dificuldade de sugar, eu falava, filha, potência, potência, na mamada, mas potência com carinho, porque, nossa, quando doia, doia mesmo, mas depois se ajustou, então, a frequência, gente, é uma coisa que, hoje, está sendo assim, e, refluxo, regogitou, vomitou, arrotou, como é? Ela não arrotava no começo, gente, não se desesperem, às vezes, o bebê não arrota, bebê que chora muito, engole mais ar, às vezes, durante a mamada, da forma como o bebê, faz a pega, pode ser que entre mais ar, ela está aprendendo a segurar o pescoço, está assim, agora, então, assim, ela não arrotava no começo, agora que ela está maiorzinha, sinto mais confiança em deitar ela assim em mim, ela, hoje em dia, arrota mais, a pediatra falou que, às vezes, o bebê aprende a arrotar também, às vezes, a gente acha que o bebê está sofrendo de cólica e refluxo, então, acho que um pediatra, um profissional de saúde, pode diagnosticar, é, regogitar algumas vezes, ela já deu uns vômitos loucos, assim, parecia filme de terror, mas é impressionante, e assim, vômitos bem posteriores, tá, e, é impressionante como o bebê também sabe o que fazer, então, no caso, ela, quando ia vomitar, fazia um, e virava para o lado, a cabecinha, ela já se engasgou também, e eu tive que usar aquela posição de virar de barriga para baixo, e bater nas costas, umas três vezes, ela se engasgar bem, mas, eu percebo que os bebês, eles sabem o que fazer, e, às vezes, o que a gente precisa, é só de uma orientação, de como ajudar eles a fazerem melhor o que eles já sabem fazer, para que eles descubram também isso, então, vai arroitar, filha, tem um arroto de amor para elas hoje? Tem um arrotinho de amor? Olha isso, ela quer mamar mais, ela aprendeu a puxar minha roupa, e ela vai indo com a boca procurando o peito, gente, é muito lindo acompanhar, como que um ser humaninho tão pequeno, sabe o que fazer, e, às vezes, a gente que não sabe, a gente é meio atrapalhada, mas, nossa, é surpreendente a cada dia, é lindo, ela mama pra caramba, ai, não falei, né, quanto tempo ela costuma mamar, varia, no começo ela mamava uma hora seguida, porque ela ainda não sabia sugar, e, agora, às vezes, é sede, então, ela mama 15 minutinhos, quando é fome, ela mama mais, tipo, agora, quando eu comecei a gravar, que ela já estava lá uns 20 minutos, isso também varia, e, trocar ou não trocar de peito, é, antigamente, não sei se vocês já perguntaram pras mães de vocês, era recomendado dar 15 minutos de cada peito, e foi uma geração aí, que, tipo, alguns bebês não ganhavam peso, porque, o primeiro leite, gente, a produção é contínua, né, mas o primeiro leite é o leite magro, que, geralmente, é o leite que mata a sede, depois desse leite, vem o leite posterior, que é o leite gordo, ele é mais gorduroso, e é ele que engorda o bebê, então, hoje é mais recomendado, aliás, não sei se é mais, né, é recomendado que você, dê o mesmo peito, então, ela mamou aquele tempo todo, ela quis mamar de novo, vai no mesmo peito, se for daqui a duas horas, três horas, vai no último peito, pra, se ela não pegou o leite gordo, de primeira, naquela hora, ela vai pegar agora, e aí, depois, eu troco. Quando é que eu não pratico isso? Às vezes, de madrugada, se ela demorou muito, pra mamar, assim, e tem o outro peito aqui, que tá cheio, 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 começando a ficar dolorido, aí eu dou o outro, o ideal é você esvaziar o peito, pra dar o outro, mas se o outro tiver rígido, dolorido e tudo mais, eu, pelo menos aqui em casa, eu vejo que assim, eu não vou ficar com o peito duro, e cheio de leite, aí eu dou o outro, então, às vezes, eu não levo isso à risca, mas, tá funcionando. Eu queria saber de vocês, mamães, que já estão um pouquinho, mais na frente, quando é que vocês começaram a estocar leite, é um assunto que eu tô muito animada, pra saber, como que vocês fizeram isso, se vocês deram no copinho, se vocês deram na colher, se vocês deram mamadeira, não vamos nos julgar, cada um faz as suas escolhas, é, então, eu quero ver como é que vai ser, a pediatra falou que quando ela fizer uns três meses, dá pra gente começar a fazer isso, e os bancos de leite ensinam, e inclusive um projeto pessoal que eu tenho, é de doar leite, é, tipo, de agradecer por toda a ajuda que eu tive, e poder ajudar as criancinhas que, que infelizmente, não puderam ter leite, então, se vocês puderem, doar leite, é uma coisa que eu quero muito fazer, porque pode salvar a vida, gente, de verdade, e eu ainda fico emotiva, na maternidade, mas, isso é uma coisa que meu médico, doutor Bruno Zaher, incentiva, e até falando com a pediatra, com a Sandra, então, eu quero muito fazer isso, e me comenta se você já fez, como foi, e se vocês puderem pensar nisso, ler um pouquinho mais sobre isso, tem profissionais, como doulas, assessoras de amamentação, que até alugam a bomba de extração, para você não ter que gastar dinheiro, comprando uma necessariamente, para isso, seja para o seu bebê, ou para doar, mas, isso é uma coisa que eu quero muito, assim, sabe, de verdade, então, obrigada por estar aqui mais uma vez, fico feliz de poder compartilhar essas experiências, é uma benção, a gente ter um bebezinho, nas nossas vidas, mesmo com todos os desafios, então, agradeço a vocês, por fazerem parte da minha rede de apoio, fazerem parte da minha família, e deixa aí nos comentários, se vocês querem algum outro vídeo, desses, eu prometo que eu não vou ficar chorando toda vez, tá bom? Um beijo no seu coração, e até o próximo.